Pisa na embreagem Pisa na embreagem Pisa na embreagem Vai treinando agora Tá em ponto morto Vamos se matar Pode espisar da embreagem Pode tirar o pé da embreagem Pode tirar o pé da embreagem Pode tirar o pé da embreagem Tem na pau? Não, tá em ponto morto Gata, primeiro anda e vai voar Ó a curva, ó a curva Tem um buraco, velho Aí Apaga aí Pisa na embreagem Ó a embreagem Feito? Tem embreagem Lá no fundo Junta a la pava Vai devagar Ó o rolo Eu sou alto com tudo, ó E pra cá? Que isso? Vai no fundo Ó cuidado Vai devagar Vai devagar, diabo Tu não sabe muito bem Olha meu, tá caindo tudo Olha, tá caindo no corcelo Vai devagar Vai devagar, diabo Vai matar nós Eu não sei o que é Só ele Vai devagar Vai devagar Vamos ver? Ir pra onde aqui? Resta Vamos perto Olha as galinhas lá Olha as galinhas Pelada Vou matar Vamos matar Vamos matar Tá em terceiro esse diabo Velho Ves depurda Ves depurda Ves depurda Ves depurda Não sei que é arrasco Ves depurda Vamos lá o corcelão meu não fica na praia vai me coloca a primeira ali faz isso não 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 pera ai 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 solta solta devagar ai ai posso sair viu que as atos seus burros ta filmando ai junta na praia ai flechou a porta a poupes aqui é minha vez vamos que o veneno que fechou cara não esquece fechar a porta homem vai bater vai bater apagou acabou gasolina acabou gasolina acabou gasolina não desce ai não desce ai não desce ai o que?